E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres e galera, eu tô aqui trazendo pra vocês mais um vídeo Resolved E dessa vez é pedido de inscritos, eu tô aqui com Cleópatra, cara, trazendo uma buildzinha pra vocês bem bacana com ela, beleza? Então bora lá pro vídeo, vamos começar aqui a parada E é nóis, carerita, espero que dê tudo bom, que eu não morra igual um otário aqui pra Yuki Bom, basicamente a Cleópatra é uma maga bem bacana que tem bastante dano aí, uma explosão bem grande Essa primeira habilidade, como vocês podem ver, ela lança essa mão, essa mão dá dano na área que ela percorre E essa habilidade também, ela reduz aí o cooldown da ult em 4 segundos, beleza? Essa habilidade que é a primeira que eu abri agora aqui, ela dá dano no arredor da Yuki, ó Tá dano no arredor da Cleópatra E ela também é encurrala os inimigos aí por alguns segundos Acho que no máximo aí, no level 4, ela encurrala até 2 segundos os inimigos, bastante coisa, bem bom Quando eu abrir a ult e a passiva, eu falo alguma coisa sobre elas Sempre prestar bastante atenção, galera, na boot e na mid Na boot e na top, quando a gente estiver jogando aqui na mid Se a gente precisar ajudar lá, beleza? A passiva aqui da Cleópatra, ela... Quando você ataca o inimigo, ela deixa uma maldição, uma penalidade do inimigo E quando você atacar o inimigo de novo com ataque básico, enfim, magia Ela vai aí recuperar um tanto de HP Ela vai ter um tanto de recuperação de HP por ataque E vai dar um dano extra também bem bacana Beleza Tá bem tranquilo nas lanes ali, então acho que tá bem de boa ficar por aqui Já levei bastante dano da Yuki Porém, ainda eu não usei a minha recuperação de HP A Yuki já usou o dela Nossa, o WhatsApp chato, malucão Acho que eu tenho que ir aqui embaixo e dar uma ajuda Alguém tá vendo a lapina ali ou é... Meu Deus do céu Que que é isso, Jesus? Vocês tão vendo, né, galera? Eu tenho que fazer uma coisa massa aí, mas... Às vezes, olha... Complicado, cara Deus do céu Tá complicado Muito trova Mas beleza Vamos continuar aqui, né Não vamos nos desesperar Beleza Mandar um daninho aqui na torre já Fica parado aí Hihi Bom que isso aqui não dá pra gente fugir, né, cara Então eu vou vazar aqui agora Espero que alguém ali ajude Frague ali que tá... Eu não tô ali Beleza Beleza Acho que ela tá andando ali, véi Bom que a ult da Cleópatra fica bem reduzida, cara Porque além de você reduzir o cooldown dela Você vai reduzir também É... Com essa tua habilidade aqui Que reduz bastante Reduz em 4, cara O cooldown aí da... Muito bom Nossa, agora tem 5 aqui em cima Merda de ult do cara Que deixou ele imortal, véi Nossa, mentiu, mano Nossa, mentiu gostoso agora, hein Tô fazendo de tudo aqui, galera Pra poder... A gente tá com menos um no bagulho aí, né Faza, vaza Faza Não, vai dar Nossa, mano, tá louco, mano Pelo amor de Deus, véi Essa desgramada aqui, cara Ela tá off 24 horas no jogo, mano Vai ficar imortal de novo Ou não Beleza Dá pra levar também Dá pra levar, Gílion Isso é só lustro Boa, Gílion Boa demais Boa demais Boa 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 Morreu Boa demais Boa, boa Boa Só de levar a torrinha aqui agora Boa Agora vamos subir aqui, galera Que a torre do... Do top também tá quase caindo Opa, opa Beleza Boa 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 Muito bom O time tá jogando bem agora, galera Jogar junto é tudo, cara Jogar junto no mob é tudo, cara O time joga junto aí Opa Não, que dragon, o que, maninho Eu vou elevar a torre aqui, véi Boa 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 Agora eu vou levar ali o dragão pro cara Beleza Beleza Chama o wardzinho Zakar Já foi Mano, não foi... Ah, não foi o Zakar que a gente levou ali Agora que eu me liguei Isso, tudo bem louco, mano Só pra dar aquela atordoada madrota Nossa, mano Muito dano Muito dano Muito dano Boa Recuperação de HP absurda que ela tá tendo Meu Deus Nossa, muito bom Eu vou lá, eu vou lá levar o Zakar com o brother ali Vazei-me, né O Shiryu não vai morrer, não vai ter o que fazer O time aqui não acompanhou, né Boa Nossa, fez alguma coisa pela vida, mano Volta, time Volta Que isso, velho Um Guaradesc resolveu jogar a Sanaba Beleza, achei que ia ter alguém aqui Com pouco life, então por isso que eu já dei no... Fiz isso, não tinha ninguém, não tem importância Beleza, levar o Zakarzinho aqui Boa Não vai fugir, não, velho Ah, mentiu, né, cara Mentiu, né Nossa, cara Que sacanagem, velho Beleza, beleza Matamos a cara à toa, né O Jiryu que tá achando que é imortal, tá ligado? Tem que esperar o time, pô Beleza, nossa, foi aí que tem que tá bom aqui no time A Lotus ajudou bastante, cara Matou nenhum, mas ela ajudou muito, muito mesmo Beleza Vamos ficar ali, ajudar ali A DC vai morrer desse jeito, mano Meu pai amado, vocês estão de zoeira Ah, não, né Tô usar pano, time Nossa, velho Quase que eu matei ele ainda Aqui de boinhas aqui no bagulho, mano Nossa, muito boa Boa, 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 boa Boa demais Recuperar um HPzinho aqui agora Ótimo Atacar a torretinha aqui agora Ótimo Pra quem tava sem vida Já tô quase com a vida recuperada aqui Não voltei pra base A Lotus ajudando muito aqui Beleza Tomar cuidado agora, né Esperar aí o Muito bom Beleza Deixa eu ver assim Tendo daninho a pouquinho Tô bem recorradinho agora Pra não morrer à toa, né Vaza, 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 vaza Uuuuh Boa Tendo daninho Muito, muito, muito Muito, muito, muito Opa, o time recuou. Vamos aqui levar mais essa... Beleza. Yuki não vai vir. Boa. Boa. Vamos descer. Tchau aí, meu. Boa. Boa. Foi daquele jeito, foi daquele jeito, cara. Eu vou recuar aí. Deixa eu ver uma coisa. Ah, ela tá com o bagulho da visão. Caraca, mano. Primeira que eu vejo aí. Muito da hora. Bem feito. Ali, é um ataque ali. É um ataque na torre ali, na base deles e a gente ganha, cara. Será que eu faço as honras aí pra dar o GG? Muito bom, cara. Muito bom. Os caras ficaram loucos. Olha, olha, olha. Nossa, velho. Muito bom. Uh. Vazei gostoso. Agora o Gideon vai dar o GG ali, né? Creio eu, creio eu. Ah, GG. Lapina voltando ali, vai tentar pegar a Lapina. Muito bom, cara. Vamos ver o nosso fragzinho ali. A gente ficou com o frag bem bonito até, eu acho. 8 barra 2, cara. Um frag muito bonito, muito mesmo, cara. E cara, a Lotus jogou muito, cara. Jogou muito bem. Enfim, galera. Vamos pra build, então. Eu volto já. Tá. Beleza, galera. Voltamos aqui com a build. E a build foi marcada da seguinte forma. Bota as místicas de início aí. Pra dar aquela mana. Pra você não faltar mana. Pra você, beleza? Isso aqui vai te ajudar muito. Vai te salvar muito aí. Nas TF, em tudo. Já falei aqui sobre isso. É... E, ó. A Lotus lá que jogou antes com a gente. É... Me seguiu ali. Agora tá pedindo pra gente jogar. Mas agora não vai dar. Mas depois eu mando uma mensagem aqui pra ela. Explicando porque e tal. Falando do canal, beleza. É... Enfim. É... Botas místicas aí no comecinho. Já que é pra dar aquela mana e tal. Restruir a tua mana. Enfim. Eu já falei sobre essa bota aqui. Ela é muito boa. Ainda mais pra magro, né? Tem que falar. E os winches aí. De poder de magia dessa bota aqui. Não vai te fazer falta depois. Tá bom? Não vai te fazer falta. Nem a redução de cooldown. Até porque você já tem redução de cooldown máxima nos outros itens ali. Segundo item de cara, mano. É de enema diabólico. É... Que te acrescenta mais mana. Te dá mais poder de magia e tal. Mais 10 em todos os atributos. Além de reduzir 10% no cooldown das habilidades. E aí... O que tá bom aqui, ó. Após o lançamento das habilidades. Causa 75 de dano mágico. É... Mais 100% de poder de magia no próximo ataque. Espera a tua mágica de 3 segundos. Cara, esse item é muito, muito bom, cara. Pra mago. E além dele ser bom e dar esse ataque extra aí. É... É... Após o lançamento de habilidades. Ele causar dano extra. Mágico. É... Vai combar aí com a tua... Passiva aqui. As habilidades que eu após o lançamento da penalidade. É... Durante esses 8 segundos da penalidade. Sua próxima habilidade poderá causar dano mágico adicional. Então... Você já logo de cara no jogo de começo. Já você vai estar dando muito dano. Por causa do dano adicional que você vai dar. Por causa desse item. E por causa da sua passiva. Beleza? Terceiro item. Cajado ágil. Que eu acho que todo magro precisa aí. É muito bom esse cajado aí. Regenera 100% de mana. Reduzir a espera de habilidades em 20%. Beleza? E te dá mais 10% de velocidade de movimento. Que é muito bom pra Cleopatra. Muito bom mesmo, cara. Quarto item. Caixa setor cristalino. Cara, me apaixonei por esse setor aqui. Além de regenerar também 50% de mana aí. Aqui... Com esses dois itens. Depois de você farmar esses dois itens. Sua mana quase não vai acabar, mano. É muito difícil. Só se você for atacado aí. E comer ele em tua mana no ataque. Mas é muito bom. Além dele tirar mais 300 de vida, né. Que é pra dar aquela tankada básica. É... Você também aí. Retarda aí a velocidade de movimento aí. É... Em 40% aí. Por 1.5 segundos. Enfim. Dependendo das habilidades que você lança aí. E por 1 segundos. Imaginar contínuo e tal. É muito bom. Você vai reduzir a velocidade muito de movimento dos inimigos, cara. É muito bom. Vale muito a pena. Pra você conseguir alcançar um ADC. Ou enfim. Um assassino que tá te fugindo. Ou até outro mago mesmo. Muito bom. Quinto item. Quinto item. Cajado. Sangue. Lunar. É... Te dá mais 10 de inteligência. 35 de poder de magia. Mas ele te dá muito roubo de vida mágica. 20% cara. E se você for ver aqui. A passiva dela. É... No máximo. Ela te dá 35 aí. De cura mágica. Ou seja. Você vai ficar com 30... É... 40... 50... 50... Não morri cara. Por causa disso aqui. Isso aqui me salvou bastante. Vocês viram como meu HP recuperou rápido. Valeu muito a pena. Não é todos os magos que coloca isso aqui. Beleza galera. Eu não coloco isso aqui em todos os magos. Mas tem magos como ela. Que vale a pena colocar. Porque comba com a passiva e tal. E é muito bom. Beleza. E por último. O caixão do conversor. Que é para dar aquele poder de magia maciço aí. Mais 600 de poder de magia. E o poder de magia aumenta em 35%. E é isso galera. Essa é a videozinha da Cleopatra. Que eu trouxe para vocês atualizados. Beleza. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Peço que vocês sapequem aí o like. Que ajuda muito. Mas muito mesmo o canal. Se inscreve se você não é inscrito aí. E ativa aí o sininho. Para receber notificação de todo o vídeo novo. Que eu trago aqui. Beleza. Para não perder nenhuma novidade. Que está vindo muita coisa bacana aí. Jogos diferentes. Mais parada diferente que eu vou fazer no canal. Beleza. Lives também. Então fica ligado para não perder nenhuma novidade galera. Compartilha com amigos de vocês o vídeo. Compartilha nas redes sociais de vocês. Por favor. Por favor. Que ajuda muito o canal também. Ajuda muito galera. Por favor. Se vocês gostam. Se vocês gostam do meu conteúdo. Compartilha aí no grupo de whatsapp de vocês. Do clã. Enfim galera. Compartilha. Fala aí do canal. Passa para eles aí. Beleza. Que ajuda muito. E não deixe de curtir. Porque o like de vocês ajuda muito. E daí isso vai. Se você dá like. E o youtube entende que você gosta dos meus vídeos. E daí ele vai. Automaticamente vai te recomendar meus vídeos. E você não vai perder nada. Beleza. E é isso galera. Obrigadão mesmo. De coração. A gente está chegando a mil inscritos. E isso tudo graças a vocês. Não é graças a mim. Cara. Vocês são os caras. Muito obrigado por estar vendo o vídeo. Por estar fazendo as paradas comigo. Por estar me ajudando. Por estar comentando. Enfim. Muito obrigado mesmo. Deixa o seu feedback desse vídeo aqui embaixo. Beleza. Tchau. E é nóis. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Falou.